Música O primeiro passo para iniciar a maquiagem é a limpeza e hidratação. O lenço de limpeza facial Impala contém vitamina E, limpa e hidrata a pele. O preparo da pele é feito com o primer facial pre-make, que é indicado para todos os tipos de pele. Aplique com os dedos em todo o rosto. O primer irá disfarçar levemente os poros e linhas de expressão, deixar a pele lisa com textura veludada, pronta para receber a maquiagem. A base facial líquida pode ser aplicada de acordo com a sua preferência, utilizando pincel, esponja ou mesmo os dedos. Aplique no rosto todo, pois a base facial líquida unifica a cor e iguala o tom da pele. Ela possui um ótimo poder de cobertura e oferece aspecto natural à sua maquiagem. Aplique o corretivo. Deposite pequenas quantidades nas olheiras, rente aos cílios, região dos olhos e cantinhos, entre as narinas, com leves batidinhas. Aplique o pó facial do Duo Cake com pincel para pó em pala no rosto todo, esfumando bem. Ele vai evitar o brilho excessivo e dar uma cobertura natural e aveludada à pele. A primeira cor da sombra vai iluminar o olhar, então aplique em toda a área interna da pálpebra móvel. A paleta de sombras em pala possui oito opções de cores em um só estojo. O ideal é que a segunda cor seja mais escura, para destacar o olhar, mesmo em maquiagens discretas. Aplique na metade da pálpebra móvel. Depois, se preferir, aplique outra cor para marcar o côncavo. Passe o lápis para a sobrancelha em pala na escovinha que é acoplada à tampa e penteie para alinhar os fios. As cerdas do pincel darão um toque natural, caso precise preencher ou corrigir. Utilize a lapiseira Retrátil Impala para traçar uma linha bem rente aos cílios. A textura é bem macia e permite fazer um traço fino e preciso. Para realçar o olhar, utilize a máscara para cílios Impala. São cinco versões de cores que vão alongar e colorir o olhar. Faça movimentos zig-zag. O pincel é feito com cerdas de silicone, que proporcionam uma aplicação fácil e precisa. Para um aspecto saudável, aplique o Blush Esferas Impala. Ele possui partículas micronizadas que proporcionam um efeito luminoso e opaco ao mesmo tempo. Ele é bem pigmentado, então espume bem para não deixar marcado. Para finalizar, aplique o batom líquido. Espalhe em toda a extensão dos lábios superior e inferior. O batom líquido irá formar uma película de cor, então deixe-o secar por alguns segundos. E na sequência, aplique o batom hidratante. O batom duo líquido hidratante Impala possui vitamina E, hidrata e proporciona uma cobertura intensa e de longa duração. Pronto! A sua maquiagem está finalizada! Pronto! Aidade limpieira Obrigado.